Fala, família! Eu sou o MenosPlay e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Família, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês, rapaziada, como fazer milhões de coins com aquela sua carta, rapaziada, que é inegociável. Beleza? Rapaziada, já vai deixando aquele likezão, se inscreva no canal quem não for inscrito e bora pro vídeo! E agora, galera, aqui na frente da tela do nosso jogo, vamos estar mostrando pra vocês aqui quais são os jogadores que eu tenho inegociáveis, rapaziada. Tô iniciando aqui com 34 milhões e vamos ver até o final desse vídeo quanto de coins nós vamos arrecadar, tá, rapaziada? É uma dica muito boa, galera, e eu tenho certeza que vocês vão estar conseguindo aí fazer também milhões de coins. Vou estar mostrando pra vocês aqui como é que está o nosso time atualmente, galera. Estamos com esse time aqui, rapaziada. É um time simples, é um time básico, é um time bem humilde, rapaziada, mas estamos tendo um bom desempenho com esse time. Eu quero estar trocando algumas peças aqui futuramente, principalmente os meus laterais, que já estão um pouco ultrapassados. E a partir desse vídeo, rapaziada, farmando muitas coins, eu tenho certeza, rapaziada, que vamos estar conseguindo fazer essa troca dos nossos laterais futuramente. Beleza, galera? Então, iniciando aqui com 34 milhões. Vamos aqui no mercado, rapaziada, vamos ver quais são as cartas que nós temos pra estar fazendo essas coins, tá, rapaziada? Eu vou estar utilizando aqui, galera, cartas do Sanches, caso que eu tenha coins pra estar comprando ele. O Hernanes eu não vou estar utilizando, porque a gente está com ele no time, tanto ele quanto o Zambrota e o Kobel. Então, são cartas que eu não vou estar mexendo por enquanto, tá? Então, temos o Modric, temos o Busquets, temos aqui também o Tarami, o Naná, o Heerson, o Rick e o Bastoni. Então, são essas cartas, galera, que a gente vai estar tentando fazer coins. Homem-Noss Play, como que eu vou fazer coins em cima de uma carta inegociável? Rapaziada, é muito simples. Vamos lá. A gente, eu vou começar aqui com a carta, vamos começar com a carta aqui do Modric, rapaziada. Então, a carta do Modric é um MC de 94. E eu tenho muita dificuldade de estar pesquisando pelo nome, tá, rapaziada? Então, vamos estar pesquisando aqui pelo ger e formação, tá? E posição, tá? Um MC, pronto, 94. Eu vou estar escolhendo aqui o Modric, ele está custando 27 milhões, tá? Vamos estar aqui vendo aqui quanto que ele custa na joia azul. Rapaziada, na joia azul, ele está custando 39 milhões, rapaziada. O valor mínimo dele aqui é 37. E aqui na joia roxa, ele está custando 50, 60 milhões. A ordem mais alta dele está 60 milhões. Boa, rapaziada. Então, é uma carta ótima para a gente estar tentando fazer aqui, rapaziada, a nossa primeira... Não é trade, né, rapaziada? A nossa primeira compra. Então, vou estar dando aqui a ordem de 37 milhões. Acho que eu tenho 37... Não tenho 37 milhões, rapaziada. Eu tenho 34 milhões. Então, vamos estar começando aqui com o jogador mais barato, galera. Então, vamos estar voltando aqui. Qualquer quantidade de coins aqui, para mim, agora vai ser importante. Eu preciso de 37 milhões de coins, rapaziada. Então, novamente, eu vou aqui no mercado. Deixa eu ver aqui qual jogador mais simples que eu posso estar fazendo aqui agora. Vamos ver aqui o busquets, rapaziada. Quantos que a gente pode estar fazendo no busquets? Volante gera 93. Volante gera 93. Aí, vamos aqui na posição. Volante. Certo? Beleza. E vamos estar aqui procurando um busquets, rapaziada. Está aqui, ó. O busquets, ele custa... 8 milhões na dourada, mas a gente tem que vir na azul. Na azul, rapaziada, ele está custando 10 milhões. E na roxa, ele está custando 15 milhões. É uma carta que não tem procura de compra. Também não tem ninguém vendendo. Se a gente conseguir aqui, a gente consegue 4 milhões de coins. Se a gente der tudo certo, rapaziada. Então, acho que não compensa estar riscando aqui. Eu não vou conseguir subir ele para a vermelha. A não ser que eu pegue ele na azul e arrisque ele na vermelha. Aí, seria estouro, hein, rapaziada. Mais de 15 milhões. Mas não, não vai dar para fazer com busquets. Então, vamos estar vendo aqui outro jogador aqui. Esse é um jogador, rapaziada, que a gente tem a certeza que a gente vai conseguir uma venda. E que vai ajudar a gente, rapaziada. Vamos ver aqui o Reherson, 7 milhões. Reherson, 90 LE. Reherson, 90. 90. Posição LE. Vamos lá, rapaziada. Posição LE. Vamos estar pescando ele aqui na azul, rapaziada. Na azul. Quanto que ele está custando na azul? Está custando 5 milhões. Vamos ver quanto que ele está na vermelha. Na roxa, 9 milhões. Então, já é uma carta que compensa a gente estar arriscando, rapaziada. Lembrando, galera. Isso que eu vou mostrar para vocês é um pouco arriscado, tá? Eu vou estar fazendo isso aqui que eu quero correr esse risco. Se der bom, vai dar bacana. Se der ruim, aí o prejuízo também não é tanto, tá, rapaziada? O prejuízo também não vai ser tanto. Então, vamos estar comprando ele aqui na cartinha azul. Certo? Eita. Vamos comprar ele aqui com o valor mínimo. Vamos dar uma ordem... Apesar que o valor mínimo é só 500 mil. Então, não tem importância. Ah, vamos dar no valor mínimo, rapaziada. Talvez a gente consiga comprar rápido aqui no valor mínimo. Então, rapaziada, basicamente... Ó, já veio para o time, já. Já comprei dois. Ai! Meu Deus! Eu comprei dois, rapaziada. Resgatar os itens. Comprei dois sem querer. Resgatar os itens. E aí, rapaziada, agora a gente vai para o trâmite agora, galera. A gente vai pegar aqui o nosso Riken azul. Cadê ele aqui? É o Riz... Como é o nome? Riz... 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 Vamos pegar o Riz... Vamos, tá, rapaziada? Arriscando aqui 50%. Galera, como eu falei para vocês, é algo arriscado. Se não der certo aqui, rapaziada, a gente vai voltar ele para o mercado. E o prejuízo vai ser pequeno, tá, galera? Vai ser só os 10% ali do mercado, que vai dar ali uns 900 mil, mais ou menos. É, dependendo... Eu não lembro que foi... Eu paguei 7 milhões? Não me recordo agora. Então, rapaziada, basicamente ali a gente vai perder somente os 10% ali que a gente pagou na carta, beleza? Então, vamos arriscar aqui os 50%. Vamos que bora, rapaziada. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. 50%. Boa! Já deu bom, rapaziada. A primeira já deu bom. Vamos lá. Subimos aqui o Ryerson com 50%. Então, aqui, rapaziada, a gente vai conseguir lucrar aqui pelo menos uns 4 milhões de coins, rapaziada. Já vamos estar voltando lá no mercado. Boa! Vamos colocar aqui na ordem mais alta, rapaziada. 1.250, tá? Vamos colocar ele aqui para 1.250. E vamos esperar um pouquinho aqui para ver se a gente consegue fazer a venda dele, tá, rapaziada? Vou esperar uns minutinhos aqui. Vou dar aquele cortezinho aí. Quando a gente vender, vou estar voltando aqui, beleza? 2.000 anos depois. Vamos lá, galera. Como está demorando aqui, rapaziada? Já esperei uns 20 minutos e nada. O que eu vou estar fazendo aqui, rapaziada? Vou estar diminuindo aqui pelo menos para 9 milhões aqui, rapaziada. Ver se a gente consegue dar uma ordem de 9 milhões. Eu acho que a nossa ordem de 9 milhões não entrou, ó. Ah, já entrou e já vendeu, rapaziada. Entendeu? Aí ficou naquele meio termo ali. Então, rapaziada, eu comprei para o... Eu não lembro quanto que eu comprei e quanto que eu vendi. Já conseguimos 36 milhões de coins. Vamos embora. Só vender mais algumas cartinhas aqui para a gente tentar fazer a troca com... Fazer a troca, fazer o... Fazer as coisas com o Modric, tá, rapaziada? Se a gente conseguir fazer esse trâmite com o Modric é 20 milhões. Se não conseguir, é aquilo, né? A gente perde o valor que é dos 10% do mercado. Ah, vamos pegar aqui 94. 94. Certo. Modric MC. Já dá para a gente comprar ele, já, rapaziada. Na pedra azul. Aqui é o Modric na pedra azul. 38. Nossa, galera, falta pouco. Deixa eu ver aqui. 37. 36. 38. A gente tem 37. Deixa eu ver aqui. 37 e 100. Boa. Vamos dar a nossa ordem aqui de 37 e 100 de compra, rapaziada. E aí, se a gente conseguir subir ela para a roxa, rapaziada, vai ser estouro, mano. Se a gente conseguir subir para a roxa, vai ser estouro. Mas vamos ver se a gente consegue... Boa. Não. Olha. Já achei que tinha sido ele, galera. Já achei que tinha sido ele já, hein? Está com 37 e 100. Vamos ver aqui. Hum, 37 e 100. É uma ordem boa, hein? É uma ordem boa. Vamos esperar aqui um pouquinho, rapaziada, até conseguir vender ele. Voltando aqui, mais uma vez, galera. Demorou muito para vender aqui. Então, eu vou estar usando de uma outra estratégia, rapaziada. Como a gente tem alguns masqueranos aqui, alguns do deck, vamos estar testando o Dufres, rapaziada. Vamos estar testando o Dufres. Dufres, né? Dufres, oito, nove. Dufres, oito, nove. Vamos estar testando aqui o Dufres. Porque a gente precisa de cores, rapaziada. Dufres na pedra azul também. Vamos ver o Dufres quanto que está na pedra azul. Vamos fazer isso, rapaziada. Como a gente tem alguns do deck sobrando e o do deck já não está mais valendo nada, né, rapaziada? Porque cartinha 90, já sabe. Não compensa mais estar fazendo o pano carta 90, rapaziada. Não compensa mais... Ixi, acho que eu fiz errado, hein? Eu dei uma ordem muito alta aqui, hein? Agora já foi. Eu dei a ordem errada, rapaziada. Ó. Fica atento também, galera. Dei a ordem e mandei a ordem errada. Peraí, peraí. Vamos estar utilizando ele aqui. Mandei a ordem errada, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Mas bora aqui, bora. Dufres, subi treino. Vamos estar riscando aqui, rapaziada. É. Vamos estar riscando aqui os 50%, tá, rapaziada? Vamos estar riscando os 50% aqui. E aí a gente consegue upar para a vermelhinha, mano. Vai dar certo, rapaziada. Vai dar bom, hein? Vai dar bom, hein? Já deu a primeira falha, rapaziada. Já deu a primeira falha. Vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui. Vamos ver se vai dar bom. Já deu duas falhas. Vamos tentar de novo, rapaziada. Mas é persistente. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível, mano. Vou de novo, rapaziada. Vou de novo. Pô, não é possível, mano. Ah, mano. Aí eu fui trollado, rapaziada. Perdi meus decks e tudo. Fui trollado, mano. Ah, rapaziada. Fui muito trollado, velho. Fui muito trollado, rapaziada. Fui muito trollado. Meu Deus. É, é muito arriscado, rapaziada. Como eu falei, é arriscadíssimo. Mas nós vamos fazer coins, rapaziada. O vídeo é fazendo coita. Nós vamos fazer coins, mano. Ah, tá de brincadeira, hein? Cadê? Vamos ganhar. Vamos ganhar nada, rapaziada. Cadê? Eu não mandei a hora, não? Vou colocar aqui na mais alta aqui, pelo menos, né, rapaziada. Deixa eu ir vendendo aí, mano. É, rapaziada. Ela não deu muito certo, não. Vamos aqui no busques aqui, rapaziada. Vamos no busques aqui. 9,3. 9,3. Posição. De volante. A pessoa dá ruim também, rapaziada. O busques aqui na Pedra Azul, ele custa 11 milhões, 10 milhões. Na vermelha, na rocha, eu não sei. É, vamos arriscar isso aqui, rapaziada. Vamos arriscar isso aqui. Vai dar bom. Essa vai dar bom, rapaziada. Essa vai dar bom de primeira, mano. Boa, rapaziada. Depois de um tempo aí, conseguimos vender o Dunfres. E conseguimos, finalmente, comprar o nosso busques, rapaziada. Agora, vamos estar tentando aqui. Agora. Tomara que dê certo, rapaziada. Se dê certo com os busques, vai dar bom, hein, rapaziada. Se dê certo com os busques, vai dar bom. Mas depois do último acontecido, rapaziada. Não tô muito esperançoso, não. Mas bora que bora. Cadê? Então bora, rapaziada. Vai. Se der ruim, vou encerrar o vídeo por aqui. Vai lá, rapaziada. Vai que dá bom. Vai dar bom, hein. Vai dar bom, hein. Vai dar bom, hein. Acho que pagou 11 mil de DVD por quanto. É. É uma coisa, rapaziada. A gente vai perder... A gente vai estar perdendo ali... Um milhão e meio ali, que foi o... O da ordem, rapaziada. Então, rapaziada. É basicamente isso daí. Não deu muito certo aqui. Eu vou estar postando o vídeo assim mesmo, rapaziada. Porque nem tudo vai dar certo, né. Então é basicamente isso, rapaziada. Eu ainda vou fazer com modismo aqui, mano. Vou tentar estar fazendo mais algumas vezes aqui. Estar vendendo alguns jogadores, fazer alguma troca, fazer alguma coisa. Para me juntar o dinheiro do Modric, comprar ele e tentar fazer isso aqui, rapaziada. Essa é a forma de estar fazendo milhões de coins, galera. Com as cartas inegociáveis, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Deixa o likezão. Se inscreva no canal que não for inscrito. E até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho